Junte tudo o que é seu Seu amor Seus trapinhos Junte tudo o que é seu E saia do meu caminho Nada tenho de meu Mas prefiro viver Sozinha Nosso amor já morreu E a saudade se existe É minha Fiz até um projeto No futuro Um dia Aquele mesmo teto Mais uma vida Brigaria Fracassei novamente E sonhei E sonhei em vão Pois você francamente Decididamente Não tem coração Aroldo Goldfarb E a saudade A saudade E a saudade Fiz até um projeto No futuro Um dia Aquele mesmo teto Mais uma vida brigaria Fracassei novamente E sonhei E sonhei em vão E você francamente Decididamente Não tem coração E você não tem coração